Marcelo e Rayane A paixão continua Seu delegado estou ligando pra dizer Estou precisando de você Há quanto tempo fui roubado e abandonado Farei um retrato falado Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão No meu coração Seu delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário quem está sou eu Preso em suas mãos Tenho uma busca na cidade Botei anúncios nos jornais Mas foi vão minha procura Sem ela eu sofro demais Tenho uma busca na cidade E faça tudo o que puder Tá aí o retrato falado Encontre logo essa mulher Essa mulher que me assaltou Usando suas falsas armas de amor Levou minha paz e só deixou solidão No meu coração No meu coração Seu delegado qual a solução Ela quem devia estar na prisão Ela quem devia estar na prisão Pelo contrário quem está sou eu Preso em suas mãos Preso em suas mãos E faça tudo o que puder Tem uma busca na cidade Encontre logo essa mulher Encontre logo essa mulher Encontre logo essa mulher A paixão continua Não foi fácil ter você Te amo mais que tudo Não vou te perder Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Tudo quem olha eu vejo você Meu pensamento voa tão distante Para te dizer Te amo e não posso esconder Amor Tá escrito em meu olhar Eu amo só você Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar prazer O meu prazer E o meu coração Ver que é pra sempre essa paixão Posso sentir Estar em mim Nunca existiu amor igual Você está em mim É paixão fatal Nunca me deixe por favor És o meu verdadeiro amor Não me sai do pensamento Parece que é todo o tempo Tudo que olho Vejo você Só você Vem me ver Vem viver a paixão Que guarda e sopra você meu Amor É escrito em meu olhar Eu amo só você Amor Amor Juro jamais te machucar Só vou te dar prazer Só vou te dar prazer E o meu coração Ver que é pra sempre essa paixão Posso sentir Estar em mim Amor, eu amo só você Amor, juro, jamais te machucar Só vou te dar pra você Meu coração vê que é pra sempre essa paixão Posso sentir Esse desejo de amar Posso sentir Estar em mim Só em mim Me chama de amor E me faz tão feliz Amor, você me joga na cama E faz tudo o que eu sempre quis Você é demais Eu me entrego em suas mãos Pra sempre serás meu homem Sei que merece o meu coração A mais linda paixão Amor, sou capaz De ir junto com você Pra qualquer lugar do mundo E sente lá no fundo o prazer Deus criou o amor E deu tudo pra nós Só pra nós E não quero ter mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Já vi que esse amor Ele é único e tem O que a gente precisava Pra sermos felizes Eu tenho Quero sentir você Bem pertinho de mim De mim Pra gente rolar na grana Te ver tão linda a flor Do jardim E nunca ter fim Só pra esse amor Não tem lugar pra dor Não tem lugar pra dor Sou grato pelo que diz E também é feliz Meu amor Deus criou o amor Que deu tudo pra nós Que deu tudo pra nós Não preciso de mais nada Louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Oh, oh, oh Tanto tempo esperei Mas você chegou Pois aqui eu estou Com todo amor em mim Só Deus presenciou Enfim Esse amor 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 sou capaz Amor sou capaz De ir junto com você De ir junto com você Oh Pra qualquer lugar do mundo Sente lá no fundo Sente lá no fundo o prazer Deus criou o amor Oh E deu tudo pra nós E deu tudo pra nós E deu tudo pra nós E não quero ter mais nada Estou louca, apaixonada Só quero ouvir o som da sua voz Me chama de amor Me chama de amor Me chama de amor Eu sou eu Eu estou longe de você Galeria na CDS Só eu Posso contar Posso contar as noites Que de sono já passei Nem eu Posso contar as lágrimas Que derramei E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Nem pra saber Como eu estou E você Será que sente a minha falta Será que ainda lembra Esse amor Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu Te chamando Não vivo sem você E você E você Nem sei por onde anda Por que não me liga Tentar saber como eu estou E você Será que sente a minha falta Será Será que ainda lembra Esse amor Quando olhar pro céu E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu Te chamando Não vivo sem você Quando olhar pro céu E ver E ver No infinito uma estrela brilhar Sou eu Te chamando Pedindo pra voltar Quando olhar pro céu Quando olhar pro céu E ver O sol nascendo lindo no amanhecer Sou eu Te chamando Não vivo sem você Não vivo sem você Não vivo sem você Marcelo Marcelo e Rayane O que faço sem você Não sei Com teus carinhos Me apeguei vida O meu mundo não é nada sem você 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 já faz parte de mim Meu começo Meio e fim Hoje eu sonhei Hoje é tão real Nosso amor Foi Deus Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Minha vida sim Minha vida sem você Desnorteia Os meus dias sem você Se vagueiam Minhas noites sem você Se senteiam Com o teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo meu amor Amar você E minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira O que faço sem você Não sei Com teus carinhos Me apeguei vida O meu mundo não é nada sem você O meu mundo não é nada sem você Você já faz parte de mim Meu começo, meio e fim Com você eu sonhei Ei, 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 ei Foi Deus Quem te trouxe pra mim Você é minha vida sim Você é minha vida sim O meu doce encanto Eu te amo tanto Chego a esquecer de mim Chego a esquecer de mim Oh, 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 amor Oh, 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 desnorteia Os meus rios sem você se vagueiam E as doites sem você se acendiam Com o teu prazer O nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer O teu prazer Nosso amor é um amor sem fim Como eu amo, meu amor, amar você Em minha vida eu vou sempre querer Com o teu prazer Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Pra vida inteira Marcelo e Rayane A paixão continua Me lembrou Que peguei uma foto sua e pus em minha carteira Me lembro que chorei de rir ouvindo suas besteiras Me lembro que você falou O mundo conspirava contra o amor de um mar de rosas Jamais Jamais te falei uma mentira Jamais te falei uma mentira As juras de amor As juras de amor sobre a benção Seguimos de mãos dadas Pela madrugada Nada podia andar Nada podia andar errado Naquele momento Era eu e você Meus usam sentimento A soja daquela estrada Sem perdermos nada Que bom te ter aqui Amor que não tem fim Te amo Me lembro Me lembro Que a gente enfrentou barreiras Foram tantas coisas O mundo conspirava contra o amor de um mar de rosas Jamais te falei uma mentira Nunca entendi nada Nosso amor sempre valente Fera e domada Que bom te ver assim Sempre perto de mim Te amo Me lembro do primeiro beijo que você me deu As juras de amor sobre a benção de Deus Seguimos de mãos dadas Pela madrugada Nada podia andar errado Naquele momento Era eu e você Meus usam sentimento A soja daquela estrada Sem perdermos nada Que bom te ter aqui Que bom te ter aqui Amor que não tem fim Te amo Lembro do primeiro beijo que você me deu As juras de amor sobre a benção de Deus Seguimos de mãos dadas Pela madrugada Nada podia andar errado Naquele momento Era eu e você Meus usam sentimento A soja daquela estrada Sem perdermos nada Que bom te ter aqui Amor que não tem fim Te amo Marcelo e Aiane A paixão continua Por coincidência eu te conheci Mas não imaginava que iria ser assim Você gostar de mim E eu gostar de você Acreditei no amor Mergulhei fundo na paixão Pra Deus abençoar a nossa relação Eu tô pedindo a sua mão Eu tô pedindo a sua mão pra gente se casar Galeriana CBS Eu e você E a nossa casa pra morar Os nossos filhos pra gente cuidar Quero viver cem anos ao seu lado E os nossos sonhos se realizar No raio Faz a nossa música tocando A gente se abraçando e se beijando Eu não tenho vergonha de dizer Pra todo mundo ouvir Que eu amo você Por coincidência eu te conheci Mas não imaginava que iria ser assim Você gostar de mim E eu gostar de você Acreditei no amor Mergulhei fundo na paixão Pra Deus abençoar a nossa relação Eu tô pedindo a sua mão pra gente se casar Eu e você E a nossa casa pra morar Os nossos filhos pra gente cuidar Quero viver cem anos ao seu lado E os nossos sonhos se realizar No raio A nossa música tocando A gente se abraçando e se beijando Eu não tenho vergonha de dizer Pra todo mundo ouvir Eu e você E a nossa casa pra morar Os nossos filhos pra gente cuidar Quero viver cem anos ao seu lado E os nossos sonhos se realizar No raio A nossa música tocando A gente se abraçando e se beijando Eu não tenho vergonha de dizer Pra todo mundo ouvir Que eu amo você Que eu amo você E eu amo você E eu amo você Eu não vou mais te impedir Viva em paz Acabou Foi bom Enquanto durou Já vi gente comentando Que eu não vou te esquecer É sério É sério isso nada mais Não vou ser Seu brinquedo Vai Não volte Jamais Leve seu cheiro Com você Esse ar Não respiro Nunca mais Eu não vou te esquecer E aí Ai, 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 amor E aí Ai, 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 ai Tarde demais Você errou, me magoou, como foi, enfim, capaz Desde que te vi, eu não amei mais ninguém Sei que esse amor não morreu em ti também Já vi gente comentando que eu não vou te esquecer É sério, isso não dá mais, não vou ser Seu brinquedo vai, não volte jamais Leve seu cheiro com você Desse ar não respiro nunca mais Iai, 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 amor Iai, 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 tarde demais Você errou, me magoou, como foi, enfim Foi tanto amor que eu te dei Não pode negar que te amei Te levarei sempre comigo No meu coração vou te guardar com carinho de amigo É sério, isso não dá mais, não vou ser Seu brinquedo vai, não volte jamais Desse ar não respiro nunca mais Iai, 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 amor Iai, 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 tarde demais Você errou, me magoou, como foi, enfim Amor vai, amor vai Amor vai, meu amor Enfim vai Marcelo e Aiane A paixão continua Sai Com os amigos e esquece de mim Já estou Te sentindo frio porque faz assim São tantas mudanças que percebo em você São tantas que nem sei dizer Você fala que é bobagem, que é só impressão Estou perdendo a razão Não vê que o seu amor mudou Não fale que estou louca que não estou Me perdoe se estou perdendo demais É melhor eu seguir e te deixar em paz Eu sinto que acabou o amor Não vai Antes ouça o que eu vou te dizer Me perdoe É meu jeito, ajo sem nem perceber São tantas mudanças que percebo em você São tantas que nem sei dizer Você fala que é bobagem, que é só impressão Estou perdendo a razão Não vê que o seu amor mudou Não fale que estou louca que não estou Me perdoe se estou perdendo demais É melhor eu seguir e te deixar em paz Eu sinto que acabou o amor E sou certa, você nada vai mudar Então tchau, já vou, é hora de desapegar Minha vez de te mostrar que eu sei Também te esquecer Não vê que o seu amor mudou Não fale que estou louca que não estou Me perdoe se estou perdendo demais É melhor eu seguir e te deixar em paz Eu sinto que acabou o amor Eu sinto que acabou o amor É melhor eu seguir e te deixar em paz Amém. 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 Amém.